Beleza aí galera, hoje eu vou estar esclarecendo a dúvida de uma bastante gente aí que está perguntando Eles não estão entendendo da onde que tem que vir o caso para fazer o vapor no borbolhador E para onde que vai a mangueirinha que sai do borbolhador Vamos lá que eu vou explicar direitinho Essa mangueira aqui, certo? É a que vem do cânister, correto? É a que vem lá do cânister, do vapor do tanque, correto? Essa aqui, ela vem e entra dentro do reservatório como borbolhador, certo? Essa daqui que vem do cânister, correto? Essa aqui, entra como borbolhador até o final do tanquinho A que vem do cânister até o final do tanquinho E essa outra, ela fica só por cima, só aqui por cima, só para puxar o vapor É essa, é a que vai, vem aqui, passa aqui Ela entra, ela entra aqui no caso, ela entra na admissão aonde ficava a válvula de purga, certo? Vapor do tanquinho, vapor do tanquinho, roda, roda e entra aqui aonde era a admissão da válvula de purga, correto? Não tem erro, não tem erro Tanquinho, e outra coisa que me perguntam também O registro, o registro tem que ficar aonde sai o vapor, certo? Aonde sai Aqui ó, o registrinho que eu fiz o vídeo esses dias Muito bom registrinho, muito bonzinho, tá bom? Fica aí a dica aí galera, valeu aí